A Procuradoria-Geral da República apresenta sugestões ao Conselho Nacional de Justiça sobre juiz de garantias. A reportagem é de Afonso Marangoni. Augusto Aras quer excluir juiz das garantias de casos da Lei Maria da Penha e do Tribunal do Júri. Caso o Conselho Nacional de Justiça não concorde com esse ponto, o Procurador-Geral da República defende que os juízes das garantias nestes processos sejam especializados. Estas e outras sugestões foram encaminhadas nesta quinta-feira pela PGR ao CNJ. O Ministério Público sugere que a novidade não valha em processos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O PGR defende que a mudança seja aplicada apenas em inquéritos e processos novos para evitar discussões sobre juiz natural e a jurisdição para casos em andamento. O Ministério Público defende que trinta dias não são suficientes para a medida entrar em vigor. O documento ainda aponta para a necessidade de deixar claro se a nova lei se aplica a casos que tramitam na Justiça Eleitoral. O documento apresentado por Aras foi elaborado por três câmaras de coordenação e revisão da PGR. Após a sanção, o presidente do CNJ, Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho que tem até o próximo dia 15 para apresentar uma proposta de ato normativo sobre o tema. O colegiado também abriu uma consulta pública que termina hoje para ouvir sugestões como as apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a nova lei, o juiz das garantias será responsável por conduzir o processo, mas não pela sentença do caso. Partidos políticos e entidades já questionaram a mudança no STF. Toffoli, no entanto, tem dito que a implementação da novidade é plenamente factível e não aumentará os gastos do Poder Judiciário. Resta só o presidente do Supremo Tribunal Federal explicar como, porque ninguém sabe. A grande crítica feita a essa instituição do juiz de garantias foi exatamente a sua viabilidade num país que tem 40% das comarcas com apenas um juiz. E aí se cria as jabuticabas brasileiras, o jeitinho brasileiro, rotatividade, coisas que ninguém entende muito bem como é que vão funcionar. Eu não gosto de argumento de autoridade. Eu acho que o argumento tem que se sustentar por si só. Mas nesse caso eu acho interessante avaliar quem defende o juiz de garantias e quem se coloca contra. Quem se colocou contra temos não só o ex-juiz e o ministro Sérgio Moro, como várias instituições jurídicas, como todos aqueles que demonstram ao longo de um tempo compromisso com o combate à corrupção por entenderem que isso vai gerar uma nova espécie de camada, de instância que pode levar a morosidade, atraso aos processos. E do outro lado nós temos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal não muito alinhados à ideia de combate à corrupção. Nós temos a turma do PSOL que adora defender bandido. Nós temos um pessoal aí que não é conhecido exatamente pela sua exigência e intransigência em combater corrupção. Ou seja, eu realmente acho que foi um tiro no pé. O presidente Bolsonaro deveria ter vetado isso. E agora fica claro como é difícil colocar em prática a viabilidade dessa decisão não está tranquila de forma alguma, ao contrário do que garante o presidente do Supremo. Vamos aguardar, né? Dia 20 retoma os trabalhos da Justiça brasileira. Eu acho que ela tem um excesso, inclusive, de férias. Mas tudo bem, essa é a opinião minha. Dia 20 retoma. 20 agora de janeiro. Aí vamos ver como é que isso vai ser colocado em prática. A gente precisa tomar certos cuidados com previsões catastrofistas, que ocorre o contrário. Quando foi criado o 13º salário, no início da década de 60, do século passado, disseram que todas as empresas seriam destruídas com a criação do 13º salário. Não aconteceu nada disso. Para dar um exemplo, que no Brasil, política e futebol são quase que irmãos, no começo do ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Brown, grande especialista em futebol aqui, diziam que o Cruzeiro era um dos favoritos ao título, não era isso? Isso. O que aconteceu em dezembro? Rebaixado. Rebaixado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Vamos dar tempo ao tempo. O que é difícil a implementação é? O que alguns países adotam, em termos de garantia ao acusado, também é. A lei de linche não é boa em lugar algum. Vamos dar tempo ao tempo, porque muitas vezes se desenha um cenário e acontece o contrário. O que é difícil a sua implementação é? Faltam juízes, recursos, dificuldades técnicas. Vamos ver como é que isso vai ser colocado em prática. Então, vamos dar aquele crédito de confiança de alguns meses e, na metade do ano, a gente pode dizer se isso está sendo implementado ou não. Oi, Constantino. Quer completar? Fala aí. Não, não. Só que é bom, realmente, não ser muito catastrofista. É um defeito que muita gente tem quando faz análise e previsões com fígado na imprensa. Nesse caso, existe realmente fundamento para mostrar, o próprio ministro Moro se mostrou muito preocupado, para mostrar que é difícil implementar e que vai custar caro. Mas pode ser que não seja o caos que alguns preveram. Eu concordo. Tem que tomar cuidado, dizia há pouco tempo atrás, com as caçandras. Por exemplo, no caso que a gente acabou de falar dos Estados Unidos, tinha gente falando que já ia ter a Terceira Guerra Mundial, Rússia ia entrar em conflito e não está acontecendo nada disso. Está tudo muito mais tranquilo hoje. Eu concordo com o professor Vila. Tem que tomar cuidado com as caçandras. Tchau.